No approach de hoje, a gente vai falar de Wimbledon, que começou na última segunda-feira. Vitórias de Djokovic, Murray e Federer na primeira rodada e dois momentos muito marcantes e emocionantes na quadra central. A despedida, o último jogo em Wimbledon da Carla Soares Navarro, espanhola, e das palmas de quase dois minutos da pesquisadora Sarah Gilbert, que criou a vacina a Oxford. Como acontece em todos os anos, o campeão da edição anterior faz a partida inaugural. E esse ano novo, Djokovic acaba fazendo esse jogo, essa partida inaugural, para começar o torneio de Wimbledon na quadra central, onde toda a expectativa girava em torno dele. Ele acaba perdendo o primeiro set, acho que sentindo um pouco a falta de ritmo de jogos contra o Draper, mas depois três sets muito tranquilos. Pouco depois, Andy Murray acaba vencendo os dois primeiros sets contra o Basisar Chiville, de certa forma tranquila, mas no 5x0 do terceiro set, ele acaba se perdendo. Um pouquinho ansioso, um pouquinho talvez ali emocionado por estar voltando a jogar em Wimbledon na quadra central, depois de tanto tempo. Acaba perdendo o terceiro set em 7x5, mas quando volta para o quarto, volta muito mais tranquilo, volta muito mais consciente e acaba vencendo o set e ganhando o jogo em 3x1. Já o Federer, na sua estreia, demonstrou muita irregularidade. Teve, óbvio, bons momentos, momentos maravilhosos, jogadas que a gente sempre se acostumou a ver, mas demonstrou principalmente muita ansiedade, querendo terminar os pontos de forma muito rápida. Talvez tentando fazer jogos rápidos para poder se preservar e jogar as duas semanas em alto nível. O que acaba acarretando ali, depois de uma vitória no primeiro set, a derrota nos set seguintes, mas no quarto set ele começa ali quebrando o saque do Manarino e no 4x2 o Manarino cai no chão, sofre uma lesão no joelho até certo ponto sério, o que acaba impedindo ele de jogar ali o final do quarto set e acaba entregando o jogo no quinto set. O que dá para perceber no Federer é essa ansiedade para jogar os pontos. Vamos ver agora na segunda rodada, quando ele estiver já um pouco mais dentro do torneio, se ele vai conseguir jogar com um pouco mais de tranquilidade, porque é óbvio que todo mundo sabe que o alto nível que ele tem para jogar, ele pode ser também um dos favoritos para o título. E um dos momentos mais emocionantes desses primeiros dias de Wimbledon foi a despedida da Carla Soares Navarro. Ela que se recuperou de um câncer e resolveu fazer, definiu para ela essa temporada como uma temporada de despedida. Jogou o Roland Garros pela última vez e agora joga na quadra central de Wimbledon contra Ashley Bart, número um do mundo. Acaba ali perdendo o primeiro set relativamente fácil, ganha muito bem o segundo set e perde no terceiro e faz com isso a despedida dela na quadra de grama. Um momento emocionante, palmas de toda a arquibancada, a mãe dela filmando tudo, fotografando. Enfim, uma vitória de uma jogadora que superou um câncer para poder voltar para a quadra, para poder se despedir dentro da quadra. Uma jogadora que durante todo o circuito foi muito carismática, foi muito querida por todos. E nessa despedida, nessa maneira como ela encontrou para se despedir do tênis, vem recebendo um carinho, não só da torcida, mas também de todos os jogadores do circuito. É sempre muito legal ver o quanto um jogador é querido depois de passar por uma carreira tão longa e o quanto na hora de se despedir, essa demonstração de carinho de todos, é sempre muito emocionante de assistir e perceber. E para terminar, seguramente, o momento mais emocionante desses primeiros dias de Wimbledon. Na partida inaugural, entre o Djokovic e o Draper, foi apresentada na quadra central, no Royal Box, a Sarah Gilbert, uma das pesquisadoras que criou a vacina Oxford-AstraZeneca. Impressionante a emoção ali durante quase dois minutos, aplaudida de pé por todo o público. É muito bacana a gente perceber que o Wimbledon volta numa situação quase que normal com o público e perceber o carinho, a emoção e o respeito de todas as pessoas ali de pé aplaudindo essa pesquisadora que foi uma das criadoras da vacina. Realmente é emocionante, foi emocionante estar ali assistindo de longe, sim, mas o quanto aquele momento foi marcante para essa edição, esse ano de Wimbledon. Obrigado. Obrigado. Obrigada.